Deixa a menina no meio. A menina no meio. É, é menina, é menina. Sexo feminino ou menina? Que dia já está essa? Essa música é um sucesso. Não, não, é essa aqui, é essa aqui. É, mas eles são de ônibus. É? É. Rapaz, tem que fazer o curso. Acho que tem que fazer isso aqui. Então vai. Ó! Se dançar direitinho, velho. Rapaz, era que subiu e dançou direitinho e ganhou o CD. Se vocês não dançarem direito, não ganha nada, hein? Que que é isso, menina? Ontem, voltei, meia noite, me arrumou mais uns coquinhos. Então, 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 calma, pois hoje eu tô revoltada. Eu vou pro cabaré junto com a mulher. Vou dormir, vou dormir, vou dormir lá embaixo. Na casa dos machos, pode ter certeza. Aquilo lá é um viagem. Eu vou dormir lá embaixo. Na casa dos machos, pode ter certeza. Que lá é um viagem. Verdadeiro cabaré. É só pra solta um ditão. Na casa dos machos, eu encontrei um patrão. Esse é o papo da boca ontem, velho. Vou dormir lá embaixo. Que que é isso, que é isso, hein? Aqui. A céu que eu e também. Não pode ter certeza. Que lá é um viagem. Que que... Que 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 é isso, rapa... Bom, rapaziada. Valeu ou valeu, valeu, valeu? Dê um CD pra todo mundo aí, pronto. Valeu, todo mundo ganha esse CD. Fica numa roda Todo mundo vai curtir Aqui já Aqui ó Vai trabalhar Tu quer um salto ainda? Olha, quem tiver um salto Trinta e nove Porra, tu falou trinta e nove Ah, trinta e um, trinta e nove Vê se menina É menino ou menina? Menina, é menina Pra menina dançar Ele quer um salto Quem tiver pra emprestar pra ele Ele quer dançar no palco Enquanto não tem Fudeu Só botaram o palco Vai ali Bota aí no cantinho Porra, trinta e seis vai dar? Vai durer Mas aí, bota aí Vai botando aí enquanto eu vou falar aqui Galera, brigadão Valeu recebimento do diário Pra rapaziada todinha Tchau Tchau